Se você não é membro do canal ainda, seja. E se vocês não estão ainda ligados nesses livros, nesses cursos, galera, primeiro, esses dois cursos aqui são basicamente de graça. Basicamente de graça. E eles vão mudar completamente a vida de vocês. Completamente a vida de vocês. Eu garanto para vocês que vão mudar completamente a vida de vocês. Não é, ah, é papo de vender o curso, está querendo vender o curso. Cara, pelo amor de Deus, vai lá e vê o troço, vê os comentários, pergunta aqui no chat, alguém aqui fez esse curso? Escreve aí o que vocês acham. Como operar na bolsa de valores sem risco financeiro? E aí o cara vai poder dizer, olha, cara, isso aqui tem tudo para mudar a sua vida. Isso aqui também vai mudar radicalmente a sua vida. E é basicamente de graça. Esse curso não é basicamente de graça, não é um curso assim tão baratinho, mas eu garanto que também vai mudar a sua vida. O que você vai perder de dinheiro nessa semana, só por desconhecer as coisas que estão aqui, paga o curso e sobra dinheiro. Então, está aí para vocês verem.